Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo que está tudo bem. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Adriana Santos. Vou mostrar duas comprinhas pra vocês nesse vídeo e bora comigo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, venha comigo. Então, pessoal, tá aqui, tá? Tá atrás do balcão, tá aqui uma baguncinha, né? Mas tá aqui, ó. São 10 pacotes de chelpsom, tá? Tem morango, tem esse esté misturado, vem 50 cada pacote, então tem 10, aí tem 500 pirulitos, né? Eu vendo a 50 centavos. Aqui tem pirulito chupetinha, ó, tá? Eu vou vender de 50 centavos. Aqui são 6 potes de doce de leite. Aqui é tudo do José Augusto, tá? Aqui, ó. É 6 potes de doce de leite. São 3 paçoca cocada branca. Qual paçoca? Cocada branca e 4 potes de doce de paçocão, tá? Gente, o José Augusto é aquele rapaz que vende doce e tal. Vocês me pediram o contato dele. Eu passei. Ele tinha perdido o telefone, tá? Por isso que ele não tava entrando em contato com ninguém, mas acho que agora ele recuperou o chip e tá entrando em contato novamente com quem aí compra com ele, certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui um pouco a parecida chega com a compra do atacadista e eu mostro pra vocês. Então, pessoal, tá aqui as outras compras, ó. Só parece que acabou de chegar. Então aqui tem 50 salgadinhos de churrasco desse que eu vendo a R$1,00, desse pequenininho aqui que tá desfalcado. 50 de presunto. 50 de cebola, que também tá aqui, ó. Tá? 50 de cebola. 10 bacon desse que eu vendo a R$2,00. 10 salgadinhos desse de queijo que eu vendo a R$2,00 também, de 90 gramas. 50 desse de queijo pequenininho, de 47 gramas, que eu vendo a R$1,00. 50 desse aqui de requeijão, que era o que mais tava desfalcado, tá? Ali é o de 90 gramas que eu vendo a R$2,00, né? Aqui dentro dessa sacola, eu não vou nem abrir, gente, porque, olha, tem 20 Doritos, que eu vendo a R$4,00 e 20 Chitos desse de requeijão, que eu vendo a R$3,00, tá? É carinho, mas sai. Aqui tem um pacote desse aqui, ó, de pipoca colorida, que eu vendo a R$1,00. Ou, na verdade, é flocos, tá, gente? De coisa, mas a gente chama de pipoca. Aqui tem mais, ó, pipoca formigão, que eu vendo a R$1,00 também. Salgadinho de churrasco de 90 gramas, que eu vendo a R$2,00. Salgadinho de presunto, que eu vendo a R$2,00 também, tá? Aqui são dois fardinhos desse aqui, ó, de coquinha, que eu vendo a R$2,00 também. Também faz parte do atacadista. Aqui são, é... São 10 biscoitos desse aqui de maisena, ó. Tem aqui, tem ali, ó. Eu acho que ele trouxe mais de 10, viu, gente? Eu pedi 10 na lista, mas eu acho que ele pediu mais. Vamos ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. São 10 mesmo. São 10 biscoitos de maisena. Vou colocar aqui pra poder ver o que tem embaixo, tá? São mais 5 tapioca dessas. Gente, vendeu muito bem essa tapioca. Eu comprei pra uma pessoa que perguntava todos os dias, e essa pessoa nem veio buscar, mas eu vendi pra outras pessoas, tá bom? São 10... É, eu tô vendendo a 5, tá, Goma? Esse aqui, ó, são 10 traquinas de morango, que é a que tá faltando. Aqui embaixo uma caixa de vinho, tá? O vinho que vocês já estão acostumados a ver, que eu vendo a R$5,00, né? Vendo geladinha a R$5,00. São 12 que vêm nessa caixa, tá? Aqui nessa sacola tem o que mais? Ah, tem uma cobertura de morango. De morango, ó. Uma cobertura de leite condensado, que é a que eu coloco no açaí, por isso que tá vindo mais. Tem um suco aqui de laranja, tatangue, de laranja, que eu vendo a R$1,25. Tem uma caixa de chiclete de energético, que eu vendo a R$25,00 também. E tem mais coquinha, que eu vendo a R$2,00. Então, são três paros de coquinha no total. Aqui embaixo é uma caixa desse biscoito aqui, ó, que eu tô vendendo a R$2,50, tá? Desse aqui, ó. Aqui nessa caixinha tem mais o que? Doces, tá? Deixa eu ver se eu abro. Daqui um pouco eu abro e mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra cá, que tá mais fácil. Aqui tem uma caixa de macarrão instantâneo da Adria, que eu vou vender a R$1,50, porque não tem coisa de mais vender esses macarrão a R$1,00. A caixa desse da Maratá, que eu vou vender isso ainda, não sei se vai ser R$1,50. Carne ali embaixo é galinha. Aqui tem uma caixa só aqui. Gente, desculpa a bagunça, mas hoje tá bem animada aqui, tá? Uma caixa de nucita de chocolate, uma nucita de morango com chocolate, um fine de uva sem ácido, um fine de morango sem ácido, e aqui é um pacotão desse amendoim aqui, que eu vendo de R$1,00. No fine eu vendo R$1,00, a nucita eu vendo R$50,00, tá? Aqui, ó... Aqui é uma caixa de torcida de cebola, que eu vendo a R$2,00. Um fardo de açúcar e aqui embaixo é uma caixa de biscoito daquele balduco ali, ó, de chocolate, tá? Aqui tem pirulito de amora, que eu vendo de R$25,00. Bala de iogurte, que eu vendo de R$10,00. Airado, que eu vendo de R$1,50. Mais airado preto, que eu vendo de R$1,50. E ali tem mais bala de iogurte, tá? Todo amassado o airado. Mas tá tudo bem, né? Deixa eu colocar pra cá. Aqui é cerveja. Um fardinho de Skol, que eu vendo a R$4,00. E um fardinho de Itaipava, que eu vendo a R$3,50, tá? Aqui tem dólar e limão. Ui, deixa eu puxar pra cá. Aqui, ó, dólar e limão, que eu vendo a R$5,00. Pepsi, que eu vendo a R$7,00. Tubaina, que eu vendo a R$7,00. Acho que tava na promoção, porque isso aqui geralmente é caro. Ele traz de R$1,00, mas hoje ele trouxe R$3,00, ó. Sinal que tava bom o preço, né? Como não tinha dólar e cola também, ele aproveitou. Então vamos aqui. Aqui tem mais sacola. Aqui tem, ó, batata frita, tá? São 10 torcidas de queijo e 10 batatas fritas dessas Ruffles aqui, ó. A Ruffles eu não sei quanto que eu vou vender, porque eu não tenho costume. E a torcida que eu vendo a R$2,00. Ah, aqui também tem galeta, ó. 10 de galeta, tá? 10 de galeta e 100 Ruffles tradicional e Ruffles de cebola. Aqui tem mais cerveja de Itaipava, que eu vendo de R$3,50. Aqui tem linguasta, que eu vendo de R$25,00. Blong, que eu vendo de R$25,00 de menta. Mais plutonita desse abraço congelante, que eu vendo de R$25,00. Blong de morango, que eu vendo de Tutti Frutti, que eu vendo de R$25,00. Cabeça de abóbora, que eu também vendo de R$25,00. Uva, que eu também vendo de R$25,00. Esse azul tem dois, que eu vendo de R$25,00. E tem aqui Terrorzone, que eu vendo de R$0,50, tá? Aqui, pessoal, tem mais coisa. Eu não tô mostrando muito detalhadinho, porque tá corrido. Hoje eu preciso guardar. Hoje é folga do Robinho, tá? Aqui tem dois de morango, ó, que eu vendo R$25,00. Dois Blong, tem mais Suti Frutti. Tem mais plutonita. E aqui tem quatro chicletes de tatuagem, que eu vendo de R$0,10. Como eu disse pra vocês, eles aumentaram bastante. Veio tudo desamassado, gente. Meu Deus amado. Mas foi o jeito que o parecido colocou lá no carro. Aqui é todos os fines, ó. Morango, Twister. Aqui tem Danibol, que eu vendo de R$50,00. Fazia tempo que eu não trazia mais. Mint colorido, que eu vendo de R$1,00. E esse aqui, que eu vendo de R$1,00 também. R$1,00. Esse mint preto, que eu também vendo de R$1,00. Esse aqui, que eu também vendo R$1,00. Mudou a embalagem, ó. Por isso que tava sumindo, ó. Por isso que tava sumindo, né, gente? Mudou. E aqui é pra colocar no açaí, ó. Chocobol. Só que só tinha esse petitinho. Eu coloco o grande, mas só tinha esse petitinho. Então vai esse mesmo. Aqui tem mais um quarto de cebola. Que eu vendo de dois. Mais bala, que eu vendo de R$0,10. Aqui, ó. Paçoca. Tá? Vem até mais ali, ó. Paçoquita. Aqui tem duas. Ali naquela caixa tem mais uma. Aqui, ó. Aqui tem uma caixa de torcita de pimenta. Aqui uma caixa de ovo. Gente, aumentou de novo ovo. R$160,00, uma caixa de ovo. Aqui tem mais batata, ó. Ruffles. Cebola e natural. Eu não sei quanto é que vai ser ainda com a medida, porque eu não sei. Aqui tem, vamos ver. Vou ralar essa cola aqui. Eu sempre uso mais. Ó, achou. Desse aqui, ó. Que eu falava pra vocês que a... Que a Aline empreendedora vende. Aqui, ó. Ele achou hoje o colombinho. Então ele trouxe. Vou vender de R$0,50. Aqui tem mais blong e terror jones. Aqui é mais torcida, gente. Tortida, ó. Tortida de bacon, de churrasco e galeto. Provavelmente 10 de cada. Aqui tem mais uma paçoca e mais chiclete, porque hoje foi o dia do chiclete, mais terror zone, tatuagem, hortelã e um chocolate desse Twix aqui que a gente vende R$1,00, ó. Tá? Tá aqui. Aqui, gente. Olha como que tá a bagunça. Aqui é do site lá do Vila Nova, tá? A gente comprou uma caixinha de absorvente Away Suave. Uma caixona de íntimos, né? Suave também. Aqui vem R$60,00, ó. Vem R$60,00. Essa daqui vem com R$18,00. E aqui tem uma caixa de suco sortida, a Tang, tá? Que eu coloquei pra completar o pedido. Lá do Vila Nova, porque os absorvente Away Suave Away Suave aqui tá muito caro. Então é isso. Eu vou ver se eu coloco no lugar e se eu mostro pra vocês. Porque, ó, como que tá a bagunça. Bagunça, bagunça, bagunça. Ali tá a mãe, o aparecido. Dá um tchau pro vídeo, vocês. Parece tomando água bem na hora. E aqui, gente, tá assim. A bagunça, nós vamos arrumar, tá? Ó, os Nissin lá que eram... Antigamente acabou tudo. Usa Nissin mesmo agora, ó. Ficou R$2,50. Então eu vou arrumar tudo e vou ver se eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, aqui tá outro dia já, tá? Comprei embalagem, ó. Comprei esse saquinho aqui de papel. Foi R$13,00. Eu nem sei com quantos que vem aqui. Mas vem bastante. Pra colocar balinha, um ovo, coisinha pouca, tá? E comprei um pacote de sacola. Sacola tá muito cara, então eu comprei somente essa, tá? Tá aqui. Hoje o José Augusto veio aqui e entregou mais uma caixinha de doce, ó. Esse doce aqui da cocada. Que aquele dia ficou só três. Vai dar tudo junto com esse vídeo, mas no primeiro dia ficou só três, tá? Ali em cima a gente tá as caixinhas das máquinas que eu vou depois falar com vocês, tá? Aqui tem as compras, ó. Mais uma comprinha. Eu vou amendar com esse vídeo aí porque é pouca coisa, tá? Então aqui eu tenho quatro pão Seven Boys. Esse pão é uma marca ótima, tá, gente? Só que a validade dele tá meio aqui próxima. Hoje é dia... Tá próxima não. Hoje é dia 26 de fevereiro. Mas enfim, peguei quatro dessa marca porque eu gosto de trabalhar com aquele lá, sabe? Da Visconte. Mas não tinha hoje. Então eu peguei quatro Seven Boys que era o mínimo pra tacado. Oito Balduco que era o mínimo pra tacado. Eu vou ver preço depois. Esse aqui eu nunca trabalhei. Esse aqui eu peguei só três porque é uma marca bem inferior e eu não sei como é que vai ser a aceitação do pessoal, tá? Então eu peguei só três pra testar a venda dele. Certo? Aqui tem um pacote de buchinha que a gente vende de um real. Esse aqui eu vou vender a cinco mesmo, tá? Aqui tem dois pacotinhos de sabão que a gente vende a unidade. Tava sem nada de sabão então eu peguei dois pacotinhos. Tava muito caro. Gente, o sabão de barra tava muito caro. Aqui tem uma cerveja Skol porque a gente tinha comprado um fardo mas aí vendeu doze. E hoje eu já resolvi repor agora. Antes de eu sair pras compras que vendeu doze eu já peguei e já coloquei na lista, tá? Aqui são dez biscoitos passatempo. Desse aqui eu vou vender a dois e cinquenta. Aqui tem cinco batata palhas que a gente vende a três e cinquenta. Vou ver se o preço vai continuar porque deu uma aumentada. São cinco, tá? São seis macarrão para fuso e aqui são biscoitos variados. Tem morango, tem limão da Bono. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem churros, tem doce de leite. Tem aqui também negresco. Eu tô resolvendo investir um pouco mais nesses biscoitos mais carinho, né? E tem aqui embaixo mais bono de chocolate. E vamos ver. Traquinas de chocolate que só tem uma ali, ó, tá? Então eu trouxe mais traquinas de chocolate. Aqui, tá? Biscoitos variados. Aqui tem uns trinta, quarenta biscoitos. Eu não sei. Quanto é que tem no total? Aqui são um, dois, três, quatro bis desse aqui, branco. Dois pacotes de calabresa desse aqui, ó. Dois pacotes cada um com dois quilos e meio cada um, tá? Aqui tem vinte e cinco steaks, tá? De frango, que a gente vende a dois. E aqui embaixo tem um pacote de salsicha da Seara também. Aqui tudo de Seara, nessa caixa, tá? Aqui na minha sacolinha, vamos ver o que que tem aqui. Ah, tem mais um bis preto, ó. Tava barato hoje, então eu peguei... É bis preto, eu já tenho quatro ali, então eu trouxe só mais um. E tenho três brancos ali, então eu trouxe mais quatro brancos, tá bom? Então, meu povo de luz, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.